Dizem que corre por gosto, não se cansa Dizem que luta, alcança, se eu corro porque, que não posso te ver Se eu luto porque, que não posso te ter Juro mesmo é, juro mesmo é, eu só sei te amar, te amar Eu vou te cuidar, cuidar, juro por Deus, por Deus Passa dia, passa noite, só quero teu amor Passa meses, passa ano, só quero teu amor Vou te amar em silêncio, em silêncio Vou te amar em silêncio As vezes eu, me pergunto o que que eu fiz Pra merecer, viver sem você Juro mesmo é, juro mesmo é, eu só sei te amar, te amar Vou te cuidar, vou te cuidar, cuidar, vou te cuidar Tudo por Deus, tudo por Deus Passa dia, passa noite, só quero teu amor Passa meses, passa ano, só quero teu amor Vou te amar em silêncio, em silêncio Vou te amar em silêncio Fanny Music, você é o meu caro sempre Eu juro mesmo é, eu só sei te amar Passa dia, passa noite, só quero teu amor Passa meses, passa ano, só quero teu amor Passa meses, passa ano, só quero teu amor Passa meses, passa ano, só quero teu amor Vou te amar em silêncio, em silêncio Vou te amar em silêncio Peredo te amar em silêncio Vou te cuidar em silêncio Legenda Adriana Zanotto